Fala pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do canal e dessa vez trazendo o que vocês pediram nas enquetes que eu coloquei aqui no canal. Coloquei na parte comunidade, perguntei o que vocês queriam e a maioria falou que queria aprender o método FreeDead. Então vamos lá pessoal, o que é o FreeDead? O FreeDead é o método avançado chamado CFOP. O que é o CFOP? O CF é o C de cruz, F de F2L, O de OLL e P de PLL. O que é a cruz? A cruz é quando você monta ela aqui embaixo segurando assim, sem rotacionar, sem usar aquele método básico que tem que colocar o branco aqui em cima. É você já fazer a cruz lá embaixo, certo? Direto do branco ou então de outra cor que você aprendeu a montar. eu faço pelo branco ou então eu monto pelo amarelo, tá ok? E o F? O F é de F2L, é quando você guarda o canto e o meio ao mesmo tempo. E tem aqui no canal. Vou explicar. Tem também, o próximo passo é o que? O O. O O de OLL. O OLL é essa parte superior que você vai fechar ela de uma vez, entendeu? De uma vez só. Do jeito que parar aqui para você, você vai fechar ela. E o P de PLL é a última camada. Tá ok? Bom pessoal, a primeira coisa que você tem que saber é quem é o oposto de quem. Você pode fazer como eu faço. Eu sempre padronizo a cor azul como minha base. Então ela sempre vai para a minha frente. Então, quem é o oposto do azul? O verde. Então eu sei que quando tiver uma peça da cruz, do branco com o verde que eu quiser guardar, eu sei que ele vai lá para trás. Quem é na minha esquerda? O laranja. Então eu sei que quando eu for guardar uma peça branca, que é o laranja, eu vou colocar do lado esquerdo. E na minha direita é o vermelho. Então eu sei que o vermelho vai para a direita. Bom pessoal, como vocês pediram o método F? O que eu vou fazer? Vou criar uma playlist aqui no canal, ok? Só sobre o método F? Beleza? E vou fazer o passo a passo. Primeiro os vídeos é sobre a cruz, depois sobre o F2L, depois para o LL e depois para a PLL. Beleza? Esse vídeo vai ser só da cruz. Eu vou deixar aqui em cima, bem aqui, a forma de embaralhamento. Ok? Caso você não saiba embaralhar, você coloca o verde para a sua frente e o branco no topo. Isso é seguir agora a fórmula. Pronto. Embaralhou, fez a forma. Agora eu coloco do jeito que eu sei montar. Eu sempre monto com o azul para frente e o amarelo para o topo. Ou então o azul para frente e o branco no topo. Mas nesse caso eu vou explicar com o amarelo para o topo, porque eu sempre expliquei assim aqui no canal. Então, o primeiro passo é a cruz. Beleza? Então vamos lá. Você vai, primeira coisa, analisar onde é que está os quatro meios brancos para fazer a cruz, já que você vai fazer a cruz no branco. Então, aqui eu localizei um e ele já está aqui embaixo. Ok. Tem um aqui na minha frente. Tem um aqui em cima, que é o verde. E tem um aqui atrás, que é o vermelho. Vou colocar o dedo aqui para você não se perder. Então, aqui atrás tem o vermelho. Então vamos lá. Para eu fazer essa cruz de uma forma mais rápida, um método mais avançado e perder menos tempo, eu tenho que analisar as cores. No caso aqui, o azul. O azul, eu sei que se eu trazer para frente, eu já vou ter guardado uma peça. Ok? Mas se eu colocar aqui o azul nessa direção, quem é aqui que está do lado do azul? A central é laranja. Então aqui tinha que ter um laranja. Então, em vez de você guardar uma peça só, vamos tentar guardar mais peças de uma vez. Então, já que aqui tinha que ser um laranja, onde é que está o outro branco com laranja? Está aqui. Ok? Então, eu sei que esse branco tem que vir para cá. Então, eu coloco o azul aqui, né? O branco do azul lá para trás. Para ele poder vir aqui nesse espaço, que é onde ele estava. Estava assim. Eu sei que se eu guardar aqui, aqui tinha que ter um laranja. Guarda esse laranja. Então, vamos botar ele para a posição. Pronto. Aqui eu consigo colocar um laranja já na posição certa. Que eu sei que se eu voltar vai ficar certo. Ó, guardei um laranja, guardei um azul. Mas aí, eu vou olhar para os outros. Olha quem está aqui em cima, lembra? O verde. O verde, eu sei que ele é oposto do azul. Certo? Ó, o azul aqui na frente. O oposto dele é o verde. Então, eu sei. Já que eu joguei o meu azul aqui para trás. Então, esse verde. Eu vou ter que colocar ele bem aqui na minha frente. Eu posso simplesmente colocar, ó. Desço. E desço ele aqui para baixo. Está ok? Vou repetir. Ó. Eu desço ele aqui para esse branco poder vir para cá. Agora, o azul está aqui. O verde está aqui. O laranja está aqui. Falta só o vermelho. O vermelho aqui. E segurando nessa posição. O vermelho está aqui no topo. Só eu colocar ele lá para baixo. Que eu vou fechar a cruz. Agora, eu vou colocar eles para a posição certa. Agora, eu vou colocar eles para a posição certa. Pronto. Vamos colocar ele aqui na minha frente. Vai estar aqui em cima. E aí, vamos ver o azul. E aí, vamos ver o azul. E ele já está pronto só para descer E os dois estão aqui em cima O laranja e o verde Analisando aqui O que eu poderia fazer Eu guardaria logo o vermelho O vermelho já está embaixo Então onde é que é o vermelho? É do meu lado direito Então só Colocar o vermelho para lá Aqui não dá para descer o azul direto Porque o laranja Vai ficar difícil de descer O que eu posso fazer? Eu posso colocar ele na posição certa E consequentemente o verde Já vai estar na posição certa Lembra que o verde é o oposto do azul Aqui eu só desço o azul Desço o laranja E desço o verde lá atrás Pronto Fiz a cruz Vou fazer mais uma vez Como se eu estivesse montando mesmo Pronto Fiz a cruz Bom pessoal Agora vamos usar mais um exemplo Coloquei o azul para frente Vamos continuar Onde é que estão os quatro brancos? Tem um na minha frente que é o laranja Eu sei que ele vai para a esquerda Tem um na minha frente que é o vermelho Eu sei que ele vai para a direita Tem um aqui que é o verde Eu sei que ele vai para cá para trás Falta só o azul O azul está aqui atrás Eu sei que esse azul Ele tem que vir para cá para a frente Então O que é que dá para guardar? Tem várias maneiras O que é que eu posso fazer aqui Bom Se eu for querer guardar esse laranja Eu vou tirar Esse branco daqui de cima Então o que é que eu vou fazer? Eu vou preservar ele Eu vou dar um U Colocar para o lado Vou guardar Vou encaixar aqui o laranja Certo? Vou descer ele Mas eu vou colocar esses dois aqui Mais para lá Desci o laranja Encaixei o azul Guardei o azul O verde está aqui atrás Vou guardar ele E por último O vermelho Pronto Fiz a cruz Existem várias maneiras de você fazer a cruz A ideia É você fazer a cruz Com o mínimo de movimentos possíveis Porque assim você Vai fazer uma solve mais rápida E vai ter mais noção De encaixar o restante das peças Beleza? Então para isso O que é que eu vou sugerir? É que você comece Fazendo a cruz devagar Sem marcar no seu timer Beleza? Comece fazendo devagar Vai tendo uma noção Assim de Onde cada peça Vai se encaixar Beleza? Bom pessoal Então é isso Espero que vocês tenham gostado E tenham entendido Como é Fazer a cruz Já aqui Direto do branco Bom Se você gostou Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Segue lá no Instagram É berlinhunderline01 Bom pessoal Então curte Comenta Eu agradeço muito a todos Beleza? Valeu!